Mano, hoje a ideia é entender um pouquinho sobre os treinos da planta ali, tanto de alto estresse quanto de baixo estresse. Mas o que eu vejo muita galera falando é que faz o treino pra pegar mais luz embaixo, pra pegar luz no ramo inferior. Só que, mano, nem tudo é luz. Porque quando a gente fala de treino de estresse, você tá estressando a planta, mano. Então hoje a gente vai entender um pouquinho como que a planta reage a esses estresses e o que você tá fazendo ali quando você faz um estresse específico, seja ele alto ou seja ele baixo. Beleza? Mandel, o estresse, né, cara? Só pra antes de vocês começarem, quem tá chegando agora no cultivo e ouve a palavra estresse, pensa aquela planta nervosa e tal, né? Explica pra gente um pouco o que é esse tal do estresse que a planta sofre, cara. Na descrição do vídeo você vai encontrar aqui os links da nossa semana Torne-se um Grower, são quatro aulas gratuitas pra você entender o desenvolvimento de vida da planta. Se você tá buscando um acompanhamento mais personalizado, vem pra nossa turma de consultoria, onde a gente te ajuda a montar o teu plano de cultivo com as condições que você tem aí nesse momento. Pra você sempre ter um jardim florido. Mandar um salve pro nosso patrocinador, Gansar Lamps, com um baita descontão de 200 reais. Comunidade Grower. Pensou em lâmpadas pro seu cultivo indoor? Vende Gansar. Um salve pros nossos apoiadores. Suruma Jardinagem, aqui com o kit básico e premium, pra você ter a melhor nutrição pras suas plantas. O Panda Grower, tá pensando em estudos e cultivo canábico, vem com o Panda Grower. A Associação Brasileira de Cannabis Medicinal, a Santa Cannabis, pra te ajudar com as receitas médicas, advogados, cursos, pra você ter acesso ao seu tratamento. Pietrikowski, Sociedade de Advocacia. O advogado Dr. Gabriel Dutra Pietrikowski vai te ajudar a entender os processos, pra você conseguir o seu cultivo legal. Se você gosta aí do nosso conteúdo e quiser apoiar o canal, entra aqui na nossa campanha do Apoia-se. É uma forma de você contribuir e viabilizar o nosso conteúdo diário de conhecimento canábico. Se você tem uma marca, um conteúdo, um produto e quiser patrocinar o canal, entra em contato com a gente e vem mostrar a sua marca. Não, basicamente, toda ação que você causa na planta, a gente vai falar aí sobre diversos tipos de ações, né? Você causa algum tipo de machucado, vamos dizer assim. Esse machucado causa um pequeno retardo no desenvolvimento dela, porque pode ser que, por exemplo, num super cropping, ou às vezes numa poda, você vai causar ali uns diazinhos pra ela se recuperar. Então, é só o fato dela passar por esse estágio de recuperação mesmo. Mas fora isso, é bem tranquilo, principalmente no baixo estresse, que são só algumas torções, que nesse ponto o Pedrão é monstro, cara. Você vai ver que... Dá uma olhada ali naquele tronquinho que tem ali do lado, cara. Olha só o bicho. Parece uma cabeleira. Então, assim, só na torção é pouquíssimo estresse. Mas você vai trabalhar com ela, assim, ela vai sentir muito pouquinho. Então, é bem diferente de trabalhar. Pedrão, é diferente do estresse, por exemplo, que a planta sofre quando tem uma inadequação ambiental, né? Você pode falar um pouco disso? Essas técnicas de alto e baixo estresse, elas se diferenciam desse estresse, por exemplo, de uma falta de nutriente, ou de uma alta umidade, baixa umidade. Tem essa relação também? Tem essa relação, porque, como esse primeiro slidezinho, ele é bem para falar sobre isso. Legal. A cannabis, ela é uma dicotiledônia, né? Então, ela tem umas características bem específicas dela, assim. Uma delas é que ela é vascularizada. Então, por dentro ali do caule e dos ramos, passa a seiva, passa a água, passa a nutriente. A água e saia minerais, no geral, assim. Então, aquilo ali se comporta de uma forma diferente quando você muda a direção dele, quando você rompe. Então, você está causando um estresse diretamente em hormônios, em coisas que estão passando por ali. Então, se você não tem um nutriente no solo, por exemplo, ela não pega esse nutriente. Então, ela se estressa dessa forma. Só que se você muda a forma com que ela distribui o nutriente, você está estressando ela de outro modo. Então, são estresses diferentes por causa disso. Ou seja, esse tipo de técnicas de alto e baixo estresse vão servir para a gente moldar a planta de formas diferentes do que ela ficasse no natural, crescendo ali o arbusto, né, cara? Mais ou menos isso, né? O pinheirinho ali. Exatamente. Igual mostra na imagenzinha ali, ó. Uma veia, né? Essas veias da planta aí. Para cima e para baixo, uma vermelhinha e uma azulzinha. Aquilo ali é o chilema e o floema. Esses dois juntos, eles são basicamente os principais responsáveis por conduzir água e nutriente, e material orgânico no geral, produzidos pela fotossíntese ou armazenados no solo. E aí, o chilema é o que está armazenado, ela conduz ali de água de baixo para cima. E o floema é o que ele pega da fotossíntese e transforma. Então, ele vai distribuindo de cima para baixo. Então, esses dois fazem essa distribuição de nutrientes. Então, é um dos hormônios que você acaba mexendo um pouco quando você vai distribuindo a planta ali, cortando e fazendo treinos, seja lá agora. Pedrão, é como se fossem ali as rodovias de acesso da seiva interna. Tanto de baixo para cima, quanto de cima para baixo, né? Exatamente. E se você tira aquela haste principal e começa ou a deitá-la ou a cortá-la, a gente modifica a estrada, né? A gente modifica por onde que essa seiva vai chegar e, consequentemente, a gente muda o formato da planta, moldando ela conforme as nossas necessidades, né? Exato. E aí, esses dois, o chilema e o floema, eles servem para isso, para conduzir esse material orgânico e essa água em sais minerais que ela ou produz ou pega do solo, cada um com o seu ali. Legenda Adriana Zanotto